A chave de uma moto foi o motivo de uma briga entre um casal no bairro Turmalina, em Governador Valadares. O marido foi agredido com a garrafa e teve um corte no tórax provocado pela mulher. A polícia registrou o caso como relacionado à lei Maria da Penha. É o Miguel Brás, que tem informações dessa ocorrência pra gente. É o que se passou, hein, Miguel? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão conosco no BG, desta sexta-feira. Este caso vem do bairro Turmalina, aqui em Governador Valadares. Pois bem, de acordo com a polícia militar, este não é o primeiro registro de desentendimento entre os dois. A ocorrência diz que o homem estava na casa de um parente quando a mulher chegou com o filho do casal, de quase dois anos, jogou no colo dele dizendo que ia sair. Só que alguns momentos depois, como consta no registro policial, o homem teria ido à casa da mulher e pegado a bicicleta. Então a mulher voltou à casa do homem e pediu para que entregasse o veículo, só que teria negado. Aí que começou um desentendimento, o desentendimento avançou para as agressões. A mulher teria pegado uma garrafa, quebrado o objeto, pegado um caco e ferido o homem. E com isso também, ela teria pegado a chave da moto do companheiro e guardado consigo. Pois bem, a gente tem a participação do cabo da polícia militar, o Danilo Santos, que vai dar outros detalhes desta ocorrência. Vamos acompanhar. Dinâmica se deu por motivos fúteis lá por causa de uma chave de uma motocicleta, um desentendimento lá. E aí o casal começou a discutir. Nesse momento, a mulher ali com muita raiva no caso, quebrou uma garrafa, enfiou ali lesionando o seu Amásio. Nesse momento, o Amásio empurrou e torceu o braço dela. E aí os parentes próximos acionaram o 190. A gente chegou de maneira rápida, evitando o mal maior. O homem tomou quatro pontos ali na altura da costela. Ela teve algumas escoriações, mas passa bem. Na verdade, o rapaz já tem outras passagens pela lei Maria da Penha. Pois é, Nico. Evidentemente, após os dois serem encaminhados ao hospital aqui de Governador Valadares, como é protocolo policial, eles foram levados para a delegacia civil aqui da cidade. O caso agora vai enquadrar como um dos crimes da lei Maria da Penha, como consta no boletim de ocorrência. Caso triste, Nico. Volto com você. Triste, né? Confusão, né, Miguel? Envolvendo famílias, casais. Filho no meio, joga o filho ali como se fosse um objeto. É garrafada pra lá, é corte pra lá, é xingamento pra cá. É, meu Deus, os dias são maus, né? Obrigado, viu, Miguel?